Olá, é um grande prazer falar aqui com você. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o professor Handes, docente da área de soluções corporativas da Escola de Negócios IBMEC. Possuo mais de 25 anos de experiência profissional em gestão estratégica de negócios, focada em pessoas e nos últimos 12 anos atuo como coach mentor executivo e também ministro de treinamentos, palestras e workshops em quatro grandes áreas, estratégia, pessoas, marketing e vendas. Hoje eu venho te trazer um tema muito interessante que é o seguinte, é o que é o mundo VUCA e como a sua empresa pode se preparar para ele. Mas antes de entender essa sopa de letrinhas, vamos identificar quatro desafios essenciais que nós precisamos enfrentar ao longo da nossa trajetória de empresa. O primeiro desafio é a gestão estratégica do negócio. É o alinhamento justamente de objetivos claros e definidos para que todos possam chegar àquele resultado. O segundo desafio é a gestão organizacional, onde permite que a empresa realinhe os seus recursos para alcançar os objetivos pré-determinados. E para isso é fundamental identificar a sua missão, a sua visão e respirar e viver os seus valores, onde que as pessoas vão se sentir muito mais engajadas nos objetivos pré-determinados. O terceiro desafio é a gestão mercadológica, é o olhar do mercado para dentro da empresa e identificar quais são os fatores críticos do sucesso da organização que pode minimizar esse impacto da concorrência. Onde a gente observa os diferenciais competitivos. A organização tem os seus pontos fortes, o que ela tem de oportunidades para alavancar uma nova curva de valor. E por fim vem o quarto desafio, que é a gestão de pessoas. É o equilíbrio da equipe frente ali ao alinhamento estratégico. Ou seja, fazendo um mapeamento de competências, nós identificamos que conseguimos encontrar os profissionais dentro de um pipeline de talentos, que significa a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo e com a motivação certa. Agora sim, vamos à sopa de letrinhas entender o que é esse mundo VUCA. Então, bem-vindo ao VUCA. Essa sopa de letrinhas é uma expressão em inglês de quatro palavras, volatility, uncertainty, complexity e ambiguity. Ou seja, na tradução é volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Vamos entender como nós podemos mitigar cada uma dessas letrinhas aí, que veio com muita propriedade e com muita potencialidade a partir da transformação digital dos últimos anos. A volatilidade significa, com um volume exponencial de informações, faz com que a empresa muitas vezes ela se perca nos seus caminhos. Por isso que é importante a gente avaliar qual o objetivo claro e definido que nós queremos atingir. E por isso, a gente tem um seguinte pensamento. tudo é permitido, mas será que tudo convém? A partir que a gente tem essas receitas de sucesso daquilo que nós realizamos dentro da empresa, fica muito mais fácil para a gente ter ali o alinhamento assertivo dentro das nossas atividades empresariais. E para fazer um paralelo dessa volatilidade, nós temos o V de visão, que é justamente saber aonde que a empresa precisa chegar e por isso tomar as decisões decisões mais assertivas, ou seja, os caminhos mais favoráveis a chegar nesse desfecho empresarial. A outra letra, a incerteza, de acordo ali a grande volume de informações que falamos da volatilidade, traz muitas dúvidas em relação à gestão. Por isso que a gente trouxe no primeiro momento até aquelas quatro desafios ali de gestão. Porque o que é certo, a gente pode ter certeza. Essa é a incerteza. E por isso a gente precisa identificar por meio de levantamento de informações com uma mentalidade compartilhada, porque uma pessoa sozinha não tem uma grande boa ideia, ela precisa de outras pessoas para comporem uma grande ideia. E aí a gente vem com um E de entendimento. De incerteza, a gente vem com um E de entendimento, que é fazer o conhecimento realmente de competências das pessoas que estão à nossa volta. E aí fazer uma grande análise de quem são ali, ou quais são as novas estratégias que a gente precisa utilizar para mitigar a nossa incerteza. E o C da complexidade é interessante já na terceira letrinha aí, é entender que o complicado não é complexo, tá joia? Porque o complicado é quando a gente faz uma tarefa muito difícil, complexo, ele abre variáveis, onde faz com que uma empresa por si só, tem muitas variáveis, não é mesmo? Olha só, a gente tem as variáveis da nossa equipe, nós temos as variáveis muitas vezes aí do departamento, da empresa, da filial, de uma unidade de negócio, enfim. Nós temos as variáveis, são todos aquilo que a gente precisa controlar, a gente precisa medir. Então não basta simplesmente ali, né, a gente ter as análises estratégicas de cada uma dessas variáveis, mas sim o que fazer com essas análises. Então é o gerenciamento. E por meio dessa complexidade, nós vamos identificar ali que eu preciso fazer o outro C de ter a clareza. A clareza, o que é? A adequação e litos profissionais que vão realizar as atividades. Lembra que a gente falou do pipeline de talentos? É aqui que nós vamos mitigar essa complexidade. É chamar, sim, os especialistas de diversas áreas para nos ajudarem a enfrentar os desafios que estão sendo propostos. E por fim, a última letra é o A de ambiguidade. Para a gente, a ambiguidade é uma forma que nós temos ali de mudanças, muitas vezes de hábitos, de desejos, de consumo. Aquilo que a gente gostava ontem, não necessariamente eu gosto hoje. E como a organização, ela pode se preparar para isso? Por meio da agilidade. Um outro A que vem, será agilidade. A agilidade, vamos entender muito bem, que não é fazer de uma forma rápida, somente, tá? Então, muitas vezes a gente confunde isso. Fazer de uma forma rápida, por exemplo, eu posso pintar aqui a parede desse escritório de uma forma rápida. Mas qual foi a qualidade que ele ficou? Aí há muitas controvérsias. Então, eu tenho que entender que a agilidade, ela é uma somatória de três essenciais microprocessos. Que é, fazer de uma forma rápida, sim, mas chegar de uma forma eficaz, ou seja, no resultado, mas tem também ser sustentável. Então, é de uma forma rápida, eficaz e sustentável. E para isso, eu tenho a ação assertiva. E eu venho fazer o quê? Um alinhamento com maior definição de atividades e de plano de ação. Então, dentro dessas sopas de letrinhas do VUCA, nós temos o VECA. De volatilidade, visão. De incerteza, eu tenho o entendimento. De complexidade, eu tenho a clareza. E de ambiguidade, eu tenho a agilidade. E para isso, nós entendemos agora que não somente é necessário os recursos tangíveis dentro da organização, que muitas vezes eram somente requisitados. Que ali são as nossas infraestruturas, recursos tecnológicos, enfim, aqueles recursos tangíveis. Mas sim, agora está sendo colocado cada vez mais à tona e requisitado dentro das empresas os nossos recursos intangíveis. Quais são eles? São as pessoas. São os seus valores, as crenças e aquilo, os seus comportamentos e aquilo que eles acreditam para realizar o objetivo da organização. E assim, deixo para você essa dica. Espero que tenha gostado desse vídeo e que também possa ter sido útil para a sua organização. Agora, nós também podemos desenvolver um curso totalmente customizado, de acordo com a necessidade da sua empresa, com este e outros temas. Basta você entrar em contato com a equipe comercial do IBMEC, que tem aqui o endereço embaixo no rodapé do vídeo, e também o WhatsApp, que eles terão o maior prazer em te fazer uma visita. E te espero te encontrar em breve aí na sua organização. Tá ok? Um grande abraço e muito obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau.